O sistema tegumentar é constituído de pele, que é dividido em duas camadas, a epiderme e a derme e os seus anexos cutâneos, e é formado também pelo tecido adiposo. Na aula de hoje, nós vamos focar na epiderme, vamos entender a histologia e a fisiologia da epiderme. Vamos lá! E nada melhor do que começar pelo comecinho, não é mesmo? Então vamos entender o que é a gastrulação. A gastrulação nada mais é do que a formação do embrião, das camadas germinativas. São as camadas germinativas que vão dar origem a todos os tecidos embrionários. Então nós temos, né, ectoderma, nós temos o mesoderma e nós temos o endoderma. Tem aqui a foto para que vocês consigam visualizar. E essas camadas, elas vão dar origem a diversos tecidos e órgãos do nosso corpo. O tecido embrionário da epiderme é o ectoderma. Então o ectoderma, certinho aqui para você visualizar. Então o ectoderma é o tecido embrionário da epiderme. E ele vai dar origem, né, não só a epiderme, também aos seus anexos cutâneos, assim como o sistema nervoso central, periférico e a crista neural. Então só para que vocês consigam entender melhor, nós temos três folhetos embrionários. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada um desses folhetos, eles vão dar origem a um tecido, vão dar origem a um órgão. Então tudo vem daí. Então quando a gente é um fetinho lá, pequenininho, a gente começa a ter a formação desses tecidos embrionários. E esses tecidos embrionários, eles são responsáveis por formar todos os tecidos, né, do nosso corpo e, consequentemente, os nossos órgãos. Até os 60 dias, o embrião, ele é recoberto por um epitélio simples. Esse epitélio, ele é formado por uma camada germinativa e por uma camada de células mais idosas. A camada germinativa, ela tem como característica de ter muita atividade mitótica. Então ela tá sofrendo mitose constantemente. E essa camada aí de células mais idosas, ela é chamada de periderme e é a camada mais superficial. Isso quando a gente é lá, aquele embriãozinho, até 60 dias mais ou menos. Após os 60 dias, a gente, né, o tecido epitelial, ele já começa a ter o seu aspecto definitivo. Que é ser constituído, né, por muitas camadas e a gente vai ver isso com mais detalhes. E essa diversidade de camadas que a epiderme possui corresponde aos diferentes estágios da queratinização. E a gente também vai falar, né, sobre isso de forma mais aprofundada. Os melanósticos, por sua vez, eles chegam também, né, das camadas neurais, das cristas neurais. E eles vão se intercalar nas células ali germinativas, né, na camada basal, que é o local de destino dos melanósticos. Nós temos aulas, né, falando já sobre os melanósticos aqui na plataforma. Então, se você ainda não assistiu, assista a aula de melanósticos, porque nessa aula aqui em especial, a gente vai focar nos queratinósticos. Quando a gente fala, né, de epiderme, quando a gente fala de tecido epitelial, vocês vão, você vai ver que o epitélio, ele é constituído de sua maior parte dos queratinósticos. Então, o foco da aula hoje vai ser os queratinósticos e a gente já tem aula, né, específica lá pra gente falar sobre os melanósticos, que são células super importantes. Pra nossa prática clínica, né, a gente recebe muitos pacientes com hipercromia, muitas, é, muitas vezes a gente tem como intercorrência originar uma hipercromia. Então, é importante que a gente entenda essa célula em especial, né, então a gente já tem uma aula falando sobre ela aqui na plataforma. A epiderme, ela se enquadra na categoria de tecido epitelial e é um epitélio de revestimento. Normalmente, os epitélios de revestimento, eles têm como função revestimento, né, então eles têm como função, né, de fazer aquela proteção, de revestir algum órgão, aqui no caso, né, da nossa pele, da epiderme, o nosso corpo. Então, ele é um epitélio de revestimento, ele reveste aí todo o nosso organismo. Tem como função também secreção, secretar substâncias, proteção, proteger, né, contra agentes externos, absorção, também, né, tem alguns epitélios que são responsáveis ali por absorver a nossa pele também. E percepção de estímulos, essas aqui são algumas funções básicas do tecido, né, de revestimento, do epitélio de revestimento. E aí, nós passamos para as características do tecido epitelial. Primeira característica é que eles possuem, esse tecido possui células agrupadas, possuem células justapostas, isso significa que essas células, elas são grudadinhas umas nas outras. A gente vai ver imagens melhores, mas aqui meu desenhinho, porque meu desenhinho é de lei. Então, essas células, elas são grudadinhas umas na outra, é diferente da derme, a gente ainda vai ter aula, né, para poder falar sobre derme. Mas a derme, as células, elas ficam distantes umas das outras e mergulhadas ali, né, em uma substância fundamental. Aqui, no caso, a gente não vai ter essa característica. Então, as células do tecido epitelial, elas são grudadinhas, elas são agrupadas pertinho umas das outras. Além disso, a gente não tem presença de vasos sanguíneos, por isso, é um tecido avascular, não tem vascularização. Então, quando a gente fura a epiderme, não sangra. Por quê? Porque não tem vasos. Se teve sangramento, é porque a gente já chegou na derme. Então, uma característica, né, do tecido epitelial, a segunda característica é a ausência de vasos sanguíneos. É um tecido avascular. A sua nutrição vem da derme. A derme é riquíssima, é super vascularizada. E aí, a nutrição da epiderme vem toda da derme. O espaço intercelular, que é o espaço ali entre uma célula e outra, é extremamente reduzido. A gente viu, né, que elas são justapostas, grudadinhas uma na outra. Então, o espaço ali é muito reduzido. Tem pouca ou nenhuma matriz extracelular. Enquanto na derme a gente tem ali, né, muita substância fundamental amorfa, aqui a gente não vai ter quase nada, ou nenhuma ou pouquíssima, porque essas células são bem grudadinhas uma na outra. E tem uma adesão intercelular. Isso significa que, poxa, pra que essas células, elas fiquem grudadas, a gente precisa de alguma coisa ali ligando uma célula a outra. E o que é que liga uma célula a outra? Os desmossomos. Eles vão fazer essa adesão intercelular. Então, eles vão juntar uma célula com a outra. Aqui na imagem, vocês vão visualizar uma célula. Aqui são duas células e a gente tem o desmossomos. Vou riscar pra vocês conseguirem visualizar. Vou botar outra cor. A gente tem os desmossomos. Então, aqui eu tenho o desmossomos. E do outro lado, em outra célula, eu tenho o outro desmossomos. Nós temos os filamentos aqui em rosinha, que está dentro, né, dessa célula. E a gente tem aqui uma célula, do outro lado, né, a gente tem a outra célula, os filamentos desse desmossomos. E, ao meio, nós temos justamente a união desses desmossomos. Percebam que agora eu estou fazendo de azulzinho. Então, aqui são os desmossomos. Então, o que é que faz com que essas células fiquem grudadas uma na outra? O que é que faz essa adesão acontecer? São os desmossomos. Então, ele vai ligar ali célula com célula. Nessa imagem aqui, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, olha só, aqui nós temos várias células, e essas células, elas estão sendo ligadas pelos desmossomos. Então, repare, aqui nós temos um desmossomos, aqui nós temos outro desmossomos, aqui em azul são os filamentos dos desmossomos, e ao meio, em verde, é a ligação, é a junção desse desmossomos com o desmossomos da célula vizinha. E aí, a gente tem a união de célula com célula. Então, os desmossomos são os responsáveis por fazer a união de célula com célula. Mas nós temos também o M-desmossomos. Então, repare que o M-desmossomos, ele é bem parecido com o desmossomos, só que ele vai unir célula com, aqui no caso, os queratinócitos, né? Então, enquanto os desmossomos, a gente estava unindo queratinócito com queratinócito, o M-desmossomos, a gente vai unir queratinócito com a lâmina basal. Então, ele vai ficar ali aderido naquela lâmina basal, através dos M-desmossomos, certo? Então, a gente tem os desmossomos, que vai unir queratinócito com queratinócito, e nós temos o M-desmossomos, que vai unir o queratinócito com a lâmina, com a lâmina basal. Ainda sobre as características, tem uma característica que é super importante. É que o tecido epitelial são estruturas dinâmicas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas sofrem muita atividade mitótica. E o que é a mitose? A mitose é a divisão celular, onde, a partir de uma célula mãe, a gente vai ter duas outras células idênticas. Essa é a característica dessa divisão celular, da mitose. Então, a gente, a partir de uma célula, a gente tem outras duas células idênticas. E essa taxa de renovação, e a gente vai entender por que que é renovação, né? Então, sempre que a gente tem uma mitose ocorrendo, formação de novas células, a gente entra ali em uma cadeia de renovação daquele tecido. Esse processo, nessa taxa de renovação, ela é variável. Em alguns locais, ela vai ser mais rápida. Em outros locais, ela vai ser mais lenta. Por exemplo, no intestino, essa renovação, ela é mais rápida. Já no fígado, essa renovação, ela é mais lenta. E quando a gente fala no tecido epitelial de revestimento estratificado, que é a nossa epiderme, epiderme, essa mitose vai ocorrer na camada basal, próximo à lâmina basal. E é ali também, né? Onde a gente vai encontrar as células-tronco desse epitélio, e vai ser responsável ali por todo esse processo, né? De formação de novas células. Uma coisa que é importante a gente falar é por que que a mitose, ela ocorre na camada basal? Por que na camada basal? Lembra que a gente falou que o tecido epitelial é um tecido avascular? Então, se ele é um tecido avascular, como é que ele vai receber a nutrição? Ele vai receber a nutrição da derme. Por isso, ele repousa no tecido conjuntivo. Então, todo o tecido epitelial vai precisar repousar em um tecido conjuntivo para que ele tenha esse suporte, para que ele tenha esse nutriente. E aí, a gente volta para a mitose. Então, a mitose, ela ocorre na camada basal. Por quê? Porque essas células, esse local aqui, ele ainda está conseguindo nutrientes, está conseguindo ainda oxigênio, e por isso, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem se dividir e ocorrer nesse processo de mitose. Então, é por isso que a mitose, ela ocorre ali na camada basal, porque a camada basal, ela está em contato com a derme e ela está recebendo nutrição, ela está sendo nutrida. Aquelas células ali, elas estão vivíssimas e elas estão com muitas condições de se reproduzirem, de ocorrer nessa mitose, essa divisão celular. Não sei se vocês já ouviram, mas a epiderme, ela é chamada da seguinte forma. Epitélio, estratificado, pavimentoso, queratinizado. E a gente vai entender agora o porquê desse nome aí tão complicado e gigantesco. Vocês vão ver que é super fácil. E às vezes, a gente vê esse nome grandão e a gente se assusta, né? Mas reparem, percebam que é muito simples, tá? Quando a gente fala de epitélio, nós estamos nos referindo ao tipo de tecido. Então, qual é o tipo de tecido da epiderme? É um tecido epitelial. Então, ele é um epitélio. Então, o epitélio está relacionado ao tipo de tecido. É um tecido epitelial. E por que estratificado? Estratificado é por conta da quantidade de camadas. Então, vocês vão ver que tem alguns tecidos que não tem muitas camadas. É uma camada apenas. São duas camadas. Mas, na nossa epiderme, a gente tem várias camadas. Então, esse estratificado está relacionado a essa camada. A essa quantidade, né? Essa variedade de camadas. E uma outra coisa também. Eu não sei se você já reparou, mas algumas pessoas falam camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa. E outras pessoas falam extrato córneo, extrato granuloso, extrato espinhoso. Então, o extrato vem justamente dessas camadas. Então, a gente pode falar camada ou nós podemos falar também extrato. E isso aqui vocês vão ver muito. Então, vários livros. Alguns livros vão trazer camadas. Outros livros vão trazer extrato córneo, extrato granuloso. É a mesma coisa. A gente está falando com relação à quantidade de camadas da epiderme. E quando nós falamos de pavimentoso, significa a forma dessa célula. Qual é a forma? Como é que esse queratinócito, ele é? Ele é achatado. Então, ele tem como característica, né? De possuir essa forma mais achatada. E aí, tem uma observação. E se a gente for reparar, o queratinócito da célula basal, ele é mais cuboide. Ele é um cubuzinho. Ele está, ó, todo cheinho. Está vivo. Mas, a maior parte, né, das células que compõem a epiderme, eles possuem uma forma achatada. E por conta disso, que ele recebe o nome ali de pavimentoso. Então, apesar da camada basal, esse queratinócito, né, ele ser mais, menos achatado, ainda assim, o que predomina são células achatadas. E por conta disso, ele é considerado pavimentoso. Forma achatada. E por que queratinizado? Porque é rico em queratina. A gente tem muita queratina nessa camada, né? A gente tem muita queratina na epiderme. Então, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, significa isso. É um tecido epitelial, possui várias camadas, tem uma forma achatada, né, a maior parte desses queratinócitos, e é rico em queratina. Então, quando a gente entende as características desse tecido epitelial, dos queratinócitos, a gente consegue entender esse nome aí que inicialmente parece ser tão complicado. E aqui na foto, eu trouxe pra vocês justamente a epiderme. Então, a gente tem a camada basal, a gente tem as células aí, né, intermediárias que estão mais achatadas, e a gente tem as células mais superficiais, e a gente vai destrinchar tudo isso já já, certo? A epiderme, ela é muito fina. Ela tem a espessura de um papel. Imagine um papel. É mais ou menos essa espessura que a epiderme possui. E aí, gente, é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, né, a epiderme de forma separada, a gente vê tantas subcamadas, tantas camadas, tantas divisões, e depois, quando a gente vai ver, de fato, na vida real, a espessura desse tecido, a gente fica, assim, ó, abismado, porque é muito, muito fininho. Então, tem uma espessura aí, mais ou menos, né, de uma folha de papel, apesar de terem várias camadas, e dentro dessas camadas, a gente ainda tem mais camadas, a gente vai ver daqui a pouco. Só que essa espessura, ela vai variar conforme a localização do corpo, e ela vai variar também conforme as características da pele, e aí tem fatores ambientais que também vão interferir. Então, por exemplo, uma pele que é oleosa, ela é uma pele que é mais espessa, uma pele que é seca é uma pele mais fina. Então, esses fatores, né, eles também vão interferir na espessura da epiderme. A camada córnea, basicamente, é a que vai determinar a variação dessas espessuras, e a gente tem, né, uma espessura média de 0,06 a 1 milímetro, a espessura máxima de 1 a 1,5 milímetros na palma da mão e na planta dos pés. Geralmente, as extremidades da gente, elas precisam ser mais grossas, porque elas estão em contato com o chão, a gente coloca a mão, né, pra poder se apoiar, pra poder tocar. Então, as extremidades do nosso corpo são locais que precisam de mais proteção, e por isso, possuem, né, uma espessura maior. E a espessura mínima é 0,04 milímetros, que são as nossas pálpebras. Então, as pálpebras, elas são muito fininhas, por isso que a gente tem que ter aquele cuidado aí todo especial com as pálpebras. Chegamos na população da nossa epiderme. A nossa epiderme, ela é constituída por quatro células super importantes. A primeira são os queratinoses, e a gente vai ver bastante ele hoje aqui. A segunda são os melanócitos, já temos aulas sobre melanócitos aqui no Mundo Nath Souza, assistam caso você ainda não tenha assistido. Temos as células de Langerhans e temos as células de Merkel. Aqui ao lado, a gente tem várias fotos. Eu adorei essa foto. Uma foto aqui, a gente já vê tudo, né, a gente vê epiderme nessa foto aqui. Deixa eu fazer uma setinha. Então, nessa primeira foto, a gente está vendo a epiderme, a gente está vendo a derme, a gente está vendo o tecido adiposo. Na segunda foto, nessa daqui, a gente consegue ver a melhor, né, a epiderme. Então, a gente tem, né, a camada córnea, a camada lúcida, ó, aqui em vermelho. A gente tem a camada basal, a gente está vendo aqui os melanócitos, as células, né, de Langerhans. Então, a gente consegue visualizar com mais detalhe. Eu gosto bastante dessa foto, também é bastante colorida, é bom que fixa, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem dar um pause aqui para vocês visualizarem melhor, né, todos esses constituintes da nossa epiderme. As células de Langerhans, elas foram identificadas pelo estudante de medicina Paul Langerhans, por isso que tem esse nome, né? Então, foi dado o nome da pessoa, né, que descobriu essa célula. Então, ela foi identificada, né, pelo estudante Paul. São células dendríticas, isso significa o quê? Ó a característica aqui que é bem parecida com os melanócitos, significa que ela tem prolongamentos. Olha aqui os prolongamentos dela. Então, quando a célula, né, ela tem esses prolongamentos, elas são chamadas de células dendríticas. E aqui vocês conseguem perceber que eu sou péssima em coordenação motora. Era para seguir o desenho, mas eu já saí do desenho. Ela tem a sua origem na medula óssea e tem o papel de imunovigilância cutâneo. Então, as células de Langerhans, elas são responsáveis por captar, processar e apresentar antígenos aos linfócitos T. Então, são células que estão diretamente ligadas ao nosso sistema imunológico. São células aí de defesa importantíssima para nós. E elas também secretam citocinas que vão mediar processos, né, inflamatórios locais. As células de Merkel, por sua vez, elas têm a sua origem embrionária no neuroectoderma e estão dispostas, né, na camada basal. Então, a gente tem a presença da célula de Merkel também na camada basal da nossa epiderme, assim como os melanócitos. Então, os melanócitos, eles também ficam aderidos ali, né, entre as células, entre os queratinócitos da camada basal. As células de Merkel, elas vão fazer contato, né, com as terminações nervosas e elas apresentam projeções até a camada espinhosa. Então, ela tá ali localizada, né, na camada basal. E por que que essas células, elas ficam mais perto da derme? Porque elas ficam mais na camada basal por conta da nutrição. Porque se não tiver nutrição, a gente morre, na verdade, se a gente não tiver nutrientes, se a gente não tiver oxigênio, a gente vai morrer. Então, é por esse motivo que essas células, elas ficam nas camadas mais profundas da epiderme, mais perto da derme, pra poder receber esses nutrientes e não morrer. Então, as células de Merkel, elas estão ali localizadas na camada basal, mas assim como os melanossos, elas têm, né, essas projeções que chegam até outras camadas, aqui no caso, até a camada espinhosa. E elas vão atuar como os receptores de tato, de pressão, de estiramento, e a gente vê maior quantidade na palma das mãos e na planta dos pés. E os queratinócitos, esse aqui a gente vai falar bastante dele. Os queratinócitos, eles constituem 80% da população de células da epiderme. Então, maior parte da epiderme é constituída de queratinócito e é ele o responsável, né, pela proteção, pela barreira cutânea, a gente vai ver isso. e aí eles são super importantes para nós, para os nossos procedimentos, está inteiramente ligado aos tratamentos estéticos os queratinócitos. Então, a gente precisa entender sobre essas células. Então, o primeiro ponto, ela vai constituir aí a maior parte da população, né, de células da epiderme. São dispostas em torno aí de cinco camadas e a gente vai ver nessa variação. A camada basal, ela possui uma única camada de células e é ali que vai sofrer a mitose. Então, a mitose, ela ocorre na camada basal por conta da nutrição da derme. Então, a camada basal, ela é composta por uma única fileira de células e essas células, elas estão constantemente sofrendo mitose, sofrendo essa divisão celular. E os queratinócitos, eles sintetizam a sua própria matéria, eles conseguem sintetizar a queratina além de outros compostos que a gente vai ver mais pra frente. Então, a queratina é uma proteína fibrosa, então queratina é proteína e vão fazendo ligações, façam ligações quando a gente for entendendo, né, sobre aquela célula, sobre aquele material, façam ligações. Então, por exemplo, acabei de lembrar aqui de algo que é muito comum pra gente, que é o ultrassom. o ultrassom, né, de 3 MHz terapêutico, ele precisa, o tecido que é rico em proteína absorve mais essas ondas ultrassônicas. Então, a epiderme, ó aqui, queratina é uma proteína, então a gente tem proteína na epiderme, então a gente vai absorver mais essas ondas ultrassônicas, essa energia ultrassônica. Então, sempre faça um link, tá, com os recursos, com os cosméticos, com os ativos, que isso é super importante para a gente conseguir, né, visualizar a importância de tudo isso na nossa atuação prática. Então, a queratina é uma proteína fibrosa, ela é super resistente a agentes físicos e agentes químicos e é formada por grande número de aminoácidos ricos em enxofre. Então, proteína, nós sabemos que toda proteína ela é formada por vários aminoácidos, então a junção ali de vários aminoácidos vão formar uma proteína. Então, queratina é uma proteína e por isso ela é formada ali por aminoácidos. E olha que interessante, a gente tem vários tipos de queratina, tem queratina para o cabelo, tem queratina para a unha, são queratinas diferentes. E quando a gente fala da epiderme, a gente fala da queratina epidérmica, quando a gente fala da queratina para os pelos, a gente fala de queratina pilar e para as unhas queratina ungueal. Então, a gente tem diversas formas ali de queratina, cada uma de acordo com a sua função, de acordo com o seu local. Na epiderme, por exemplo, essa queratina ela tem como característica de ser uma queratina mole, então ela tende a descamar em forma de escama e também hidrata muito fácil. É importante, então nós precisamos de hidratação, lembra que a gente vai ter aquele processo de renovação, quer dizer, a gente vai falar sobre ele mais para frente, né? É, a gente vai falar mais para frente. Então, a gente tem um processo de renovação natural, então a gente tem a descamação dos queratinócitos, então é importante que essa queratina ela seja adequada para esse ambiente e por isso que ela descama. A gente também precisa de hidratação, por isso que ela hidrata mais fácil, então tem algumas características aí relacionadas, né, a essa queratina que vai depender ali do local. Então, a queratina epidérmica ela é uma queratina mole que tende, né, a descamar em forma de escama e hidrata muito fácil. E aí, ainda falando sobre os queratinócitos que sintetizam seus próprios materiais, a gente fala sobre o cimento intercelular. Nós vimos que o que é que faz a união de célula com célula são os desmossomos, né, mas ainda além dos desmossomos nós temos também um cimento intercelular. Esse cimento intercelular ele é formado por lipídios que são os corpos lamelares, são substâncias fosfolipídicas associadas a glicosaminoglicanas. E aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né, quando chegar na camada em que isso ocorre a gente vai ver isso melhor. Então, os queratinócitos, né, eles vão formar ali a queratina e além da queratina ele também forma o cimento intercelular. Então, o cimento intercelular ele vai ser resultado da degradação das organelas celulares. Então, a gente vai ver, né, que os queratinócitos eles estão ali passando por um processo de transformação e essa transformação vai originando esse cimento intercelular, vai originando a queratina, vai originando os fatores, né, de hidratação natural da pele, a gente já tem até aula sobre isso aqui na nossa plataforma. Então, a partir, né, dessas mudanças a gente vai tendo várias, é, várias transformações e vários novos, novas substâncias sendo formadas no nosso corpo. Essa foto aqui é pra vocês visualizarem os queratinócitos. Então, os queratinócitos na camada basal, eles estão bem nutridos, olha a nutrição deles, ó, todo em cubinho, olha o DNA, cheio aqui, o núcleo, super nutrido. E aí, a gente vai pra camada espinhosa, quando chega na camada espinhosa, ele já começa a sofrer um pouquinho, então, já tá diferente, ó, já tá mais deformado, esse queratinócito. aí depois a gente vai pra camada granulosa, ele já tá diferente. A camada lúcida também já está diferente e a camada córnea, ele já tem também um outro formato. Então, visualizem essa transformação que os queratinócitos passam. Então, a gente tem os queratinócitos vivos, ricos, com núcleo, sendo nutridos na camada basal, e à medida em que eles se afastam dessa nutrição, dessa camada basal, eles passam, né, por vários processos até chegar à camada córnea e a gente vai ver esses processos agora. Os queratinócitos, eles são células que nascem já programadas para morrer e nós vamos falar agora sobre a morte celular programada que nada mais é que a apoptose, né? apoptose. Pronto. Apoptose. Então, os queratinócitos, eles são células que já nascem programadas para morrer. A queratinização epidérmica é justamente o processo de diferenciação celular. É quando essa célula, ela vai sofrer perturbações morfológicas e biológicas e a sua morfologia e estrutura vão ser modificadas. Então, a gente vai passar por uma série de processos que vão mudar a constituição, que vão mudar a morfologia dessa célula e, consequentemente, essa célula ela vai chegar ali na camada córnea morta. E olha que interessante, né? Uma célula morta para o nosso corpo é uma célula inútil, mas a epiderme é o único local do nosso organismo em que essa célula morta ela é indispensável. Nós precisamos dela, ela é fundamental para a barreira protetor, para a nossa barreira cutânea. Então, a gente precisa que os carotinócitos morram mesmo. É o único local do nosso corpo, do organismo inteiro, em que uma célula morta é uma célula que é necessária para a nossa sobrevivência. Fora esse local, qualquer outro, qualquer outra região do nosso organismo, se tiver uma célula morta, entra ali em processo de fagocitose para poder eliminar aqueles restos celulares, porque ela vai ser inútil, ela não vai prestar. Mas na epiderme ela é indispensável e ela é importantíssima. Ninguém vive sem a epiderme. Tem até pessoas que têm doenças bem sérias com relação à camada córnea, a epiderme, epidermólise, não sei se vocês já ouviram falar, tem um texto meu no meu site falando sobre epidermólise bolhosa, então são complicações seríssimas, então as pessoas sofrem demais, sentem muita dor, a camada córnea ela se desprende muito rápido, então tem pessoas que nem conseguem sobreviver por muito tempo, então é bem complicado e mostra pra gente a importância da pele, então muitas vezes a gente leva a pele sabe, ah não, não vai, não tem problema, ah não, sabe, não é assim gente, a gente tem que lidar com responsabilidade, a gente tem que entender que é saúde, que faz parte do organismo, que se alguma coisa sair ali do que é considerado normal pro nosso organismo, a gente vai originar consequências sérias, então a gente precisa entender tudo isso pra que a gente trabalhe de forma segura, e é por isso que vocês estão aqui, né, e eu fico super feliz com isso. E essa barreira cutânea, ela é destinada a proteger o nosso corpo, o nosso organismo contra essas agressões externas, então é importantíssimo essa camada córnea. cada célula que é eliminada da camada córnea, ela é reposta imediatamente pelo processo de mitose que vai acontecer lá na camada basal. As células da camada basal, elas são as únicas que sofrem mitose, a gente já falou sobre isso, então a célula, o queratinócito, ele saiu da camada basal, ele não se divide mais, ele só sofre mitose, só sofre divisão celular quando ele está na camada basal, então é o único local da epidérmia ali que vai sofrer a mitose é na camada basal, tá? Então essas células, se a gente tem o desprendimento aqui, se uma célula córnea ela é eliminada imediatamente uma célula nova é feita, é produzida na camada basal. Cada divisão celular dá origem a duas células filhas, uma célula vai permanecer no local para se dividir novamente e a outra vai se destacar da porção superior da célula mãe e vai ocupar a camada espinhosa. Ela não vai mais sofrer mitose e a gente vai iniciar o processo de migração vertical, vertical para cima. Então a gente tem as camadas aqui na horizontal, mas agora essa célula vai sair aqui dessa camada e vai subir. Então a gente tem essa migração vertical, tá bom? Então eu saio da camada basal e vou lá para a camada córnea. E aqui tem a foto para que vocês consigam entender melhor o que é que acontece. Então a mitose vai provocar a subida de uma célula filha e essa célula vai fazer parte das diferentes camadas da epiderme. Aqui na foto para que vocês consigam entender a gente tem as células da camada basal então olha aqui a célula pronto tem uma célula aqui na camada basal opa uma célula aqui foi eliminada então automaticamente imediatamente eu começo a entrar no processo de divisão ó eu aqui já começando a dividir tá vendo essa entradinha aqui fazer uma seta pequenininha ó minha seta ficou horrível mas ó reparem que agora que eu já entro eu já inicio o processo de mitose de divisão celular e na mitose só para fixar na mitose a gente tem a formação de duas células identicas pronto então aqui processo de mitose e aqui acabo de me dividir uma célula fica lembra uma célula fica porque ela vai voltar para esse processo e a outra célula vai subir vai ter a sua migração vertical então ela vai passar para que para a célula para a camada espinhosa depois ela passa para a camada granulosa depois ela passa para a camada córnea certo então é assim que acontece esse processo então a gente tem uma mitose ocorrendo na camada basal e é esse processo constante de mitose que faz com que essas células elas continuem migrando em direção à camada córnea e chegando na camada córnea ao concluir ali o seu processo ela começa a se desprender a se soltar a depender também de nós a parte ali da esfoliação então estou fazendo muita esfoliação estou fazendo pouco esfoliação enfim tudo isso vai contribuir para a atividade aqui mitótica lembra lá saiu uma célula saiu um corneócito automaticamente ocorre o processo de mitose normalmente o processo de mitose ocorre à noite tá vou botar aqui só para fixar normalmente ocorre à noite mas é sempre esse processo esse processo ele é constante 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 o tempo em que essa célula ela sai da camada basal até chegar lá na camada córnea e se desprender da nossa pele dura em média 21 dias e é chamado de tempo de renovação natural da pele então a renovação natural processo de turnover eu não sei falar essa palavra mas o processo de tonova de renovação natural da pele ocorre por volta de 21 dias e aí a título de informação uma pessoa com 70 anos em condições normais ela já teve a sua epiderme renovada 1.200 vezes então se esse processo leva aí 21 dias para com 70 anos esse processo aí todo já aconteceu 1.200 vezes só a título de curiosidade mesmo tá e aí durante essa subida o queratinócito ele sofre essa diferenciação gente essa diferenciação nada mais é do que a morte desse desse queratinócito então o queratinócito ele antes né tava ali cúbico então lembra lá que ele tá gordinho tá nutrido tá bem quadradinho sabe o núcleo ali mas a medida em que ele sai da camada basal e ele para de receber nutrição ele começa a morrer ele começa a entrar em um processo de apoptose de morte celular essa morte programada então os queratinócito são aí as células que já nascem programadas para morrer e aí elas ficam achatadas então antes elas são cúbicas agora elas já começam a ficar achatadas por quê? porque elas vão perdendo o núcleo elas vão perdendo as organelas vão perdendo água então elas começam a passar por esse processo aí de diferenciação até chegar a sua morte e aí a gente fala de queratinócito a corneócito então o queratinócito é a célula viva tá viva tá nutrida e o corneócito é esse queratinócito que já passou por todo esse processo então agora ele tá morto tá morto e aí nós falamos né do saco achatado ele tá cheio de queratina e por que saco achatado? porque ele vai ter nessa forma aí mais achatada vai ter uma membrana que vai envolver esse conteúdo e pode ser chamado de envelope corneificado então é um envelope é uma membrana ali que tá cobrindo né protegendo aquele monte ali de queratina é super resistente a agentes redutores a detergentes e é constituído de proteína então a gente tem ali né a queratina e essas proteínas elas são sintetizadas na camada granulosa então a cada camada esse queratinócito ele tá passando ali por vários processos formação de queratina liberação de granos né queratialina cimento intercelular corpos lamelares né e também né esse envelope corneificado ele é constituído também por um restinho da membrana plasmática desse queratinócito agora nós passamos para as camadas começando pela camada basal ou também camada germinativa então vocês vão ver né que vão ter várias pessoas que vão chamar né de outra forma então pode ser extrato basal extrato germinativo ou camada basal camada germinativa mas a gente tá falando dessa primeira camada é a camada mais profunda da epiderme é formada por uma única fileira de células cúbicas ou cilíndricas é e esses queratinócito eles estão com núcleo volumoso eles estão nutridos ali tá muita nutrição então eles estão volumosos mesmo e ainda trabalhando bastante né sofrendo várias mitoses essa camada aqui ela tá em contato com a derme então a gente vai ter né a papila dérmica formando ali a junção dermoepidérmica é justamente o local de amarração da epiderme e da derme onde ficam os M10-mossomos e por que que elas têm o formato ondulado pra que a gente aumente a superfície né de nutrição se a gente tivesse essa pele né essa junção dermoepidérmica reta a gente não ia conseguir nutrir tanto quanto elas nesse formato ondulado então a ondulação permite mais contato consequentemente mais nutrição e mais oxigenação pra essas camadas da epiderme essas camadas as basais da epiderme então a gente tem essas papilas dérmicas que vão formar justamente a junção dermoepidérmica e é onde né é o local da epiderme que vai estar sendo nutrido pela derme a segunda camada então subindo aí verticalmente a segunda camada é a camada de malpige ou espinhosa ou filamentosa lembrando que ela pode ser chamada também de extrato extrato espinhoso extrato de malpige então essa camada ela é constituída por 5 a 6 camadas de células lembra que eu falei que a gente tem as camadas da epiderme então vou só botar aqui a segunda de baixo pra cima tá de baixo pra cima a camada espinhosa vai ser a segunda camada da epiderme e elas são essa camada aqui ela é formada por subcamadas então a camada basal só tem uma fileira mas a camada espinhosa ela tem 5 a 6 camadas né de células então ela tem subcamadas e olha pra isso e depois quando a gente vai ver a espessura do negócio fininha como é que pode esses caratinosos aqui eles já estão começando a se achatar eles estão em formato né de polígono tá começando ali um processo né de ser mais achatado já tá com menos nutrição mas eles estão bem unidos eles estão com grande coesão por conta dos desmossomos e das expansões citoplasmáticas e essas expansões elas vão dar o aspecto espinhoso e por isso né por esse motivo levou-se o nome de camada espinhosa algumas pessoas falam que o motivo do nome né camada espinhosa é por conta desse formato ali dessas expansões citoplasmáticas mas tem outras pessoas que falam que é por conta da presença das células células de Langerhans então a gente viu né que as células de Langerhans elas são células dendríticas e aí esse formato aí das células de Langerhans poderia também dar o nome ter dado origem né ao nome dessa camada mas tem um negocinho lá que parece um negócio espinhoso aí botaram o nome de camada espinhosa a terceira camada é a camada granulosa a camada granulosa ela tem subcamadas que tem ali um torno de 3 a 5 camadas e os caratinossos eles estão achatados as suas organelas e a cromatina já estão menos densas então aqui ele já está em um processo né em um estágio de degradação mais avançado a membrana plasmática ela vai estar mais espessa também mas é nesse momento que surgem duas novas ó duas viu duas novas estruturas que são os grânulos de queratialina e a gente falou bastante dos grânulos de queratialina na aula sobre o fator de hidratação natural né do nosso corpo a gente fala sobre os grânulos de queratialina e também né vai originar os corpos lamelares que vai fazer justamente né a composição daquele cimento intercelular então os corpos lamelares eles vão despejar o seu conteúdo lipídico no espaço intercelular e ele vai ser responsável né por esse cimento intercelular então na camada granulosa a gente também né tem um nome lá granulosa porque esses grânulos de queratialina então digamos tá que a gente já tem aqui a célula ela está um pouco mais achatada mas aqui ó tá cheio de grânulos então ela é chamada de camada granulosa por conta desses grânulos de queratialina a quarta ou quinta camada e a gente vai entender o porquê o ou é a camada córnea então a camada córnea mais superficial é a camada aqui ó que tá em contato com o meio externo e essas células elas são planas já sem núcleo cheias de queratina e a camada córnea ela tem diversas camadas ela tem de quatro a oito camadas em média subcamadas dentro ali da camada córnea e nas costas ou no abdômen a gente tem de quinze a vinte subcamadas pra vocês terem uma ideia como essa célula ela tá mais achatada para um corneócito a gente consegue cobrir vinte e cinco queratinócitos os danadinhos aqui grande ó mas esse aqui já tá achatado né então a gente consegue cobrir ali mais vinte e cinco queratinócitos e conta-se por volta de cem mil corneócitos por centímetros quadrados por camada então é muita célula minha gente é célula demais a camada córnea ela vai formar subcamadas como nós acabamos de ver e aí algumas literaturas eles dividem em duas ou três subcamadas então a gente tem né a camada compacta essa camada aqui ela é mais profunda a gente tá falando da camada córnea tá então na camada córnea a gente tem subcamadas a gente tem a subcamada mais profunda que é chamada de camada compacta nessa daqui as células elas estão bem unidas elas formam uma massa compacta que vai ser responsável pela barreira né a gente precisa da proteção então essa daqui ela vai ser responsável pela barreira protetora da nossa pele e nós temos a camada descamante de Ranvier nessa subcamada da camada córnea nós já temos aqui é mais na parte superficial tá então aqui a gente já tem essas células né perdendo essa coesão e elas se desprendendo é aí que ocorre o fenômeno de descamação e isso ocorre o tempo inteiro e a gente não vê a olho nu por isso também que eu sempre gosto de falar o pessoal eu tô fazendo peeling mas eu não tô descamando tá descamando sim só que a descamação não está sendo visível a gente não vê as nossas célulaszinhas no travesseiro ou caindo por aí a gente não consegue visualizar então a olho nu a gente não vê essa descamação e em alguns momentos né alguns tipos né de ácidos queratolíticos que a gente usa pra fazer os nossos tratamentos a gente também não visualiza essa descamação mas isso não significa que a descamação não está ocorrendo tá aqui na foto ao lado pra vocês visualizarem olha aqui o corneócito se desprendendo tá descamando aqui o negócio e só pra vocês conseguirem visualizar em uma foto mesmo né histologicamente aqui nós temos né ó as papilas ó a camada basal logo acima mas percebam como é ondulada né então abaixo nós temos a derme acima a epiderme que a gente está estudando agora então a gente tem a camada basal depois nós temos né as outras camadas até chegar a descamação da desses queratinosos né desses corneótos que agora são corneócitos então queratinosos quando eles estão ali super nutridos e corneócitos quando eles já morreram quando eles já não tem núcleo e quando eles já estão cheios ali de queratina e aí Nath você falou 4 a 5 na camada córnea quando chegou aqui na subcamada da camada córnea você falou de 3 de 2 a 3 fiquei confusa nessa parte e é o seguinte a gente tem na palma da mão e nas plantas dos pés a gente tem uma camada mais que é a camada lúcida ou brilhante só que algumas literaturas trazem a camada lúcida sendo uma subcamada da camada córnea e aí por isso né que eu falei que essa subcamada a camada córnea ela pode ter 3 divisões 3 subcamadas ou ela pode ter 2 subcamadas de acordo ali com a literatura com o autor que você quiser seguir e de forma geral a epiderme da gente ela vai ter de 4 a 5 camadas então palma da mão e planta dos pés a gente tem uma camada a mais que é justamente a camada lúcida então se você for por essa via a gente tem 5 camadas e nos outros locais do corpo a gente tem 4 camadas certo camada basal camada espinhosa camada granulosa camada córnea palma da mão e planta dos pés a gente tem uma camada a mais então 4 a 5 camadas a depender da região do corpo ou 4 camadas de forma geral se você quiser considerar a camada lúcida como uma subcamada da camada córnea e aqui está novamente a nossa foto para vocês visualizarem as camadas da epiderme então a gente tem a camada basal a gente tem a camada espinhosa camada granulosa camada lúcida e finalmente a camada córnea o processo em que a célula sai da camada basal até chegar na camada córnea e se desprender ó se desprendendo a gente vai dura em média de 21 dias pode ser mais? pode pode ser menos? pode vai depender do organismo do seu cliente vai depender de fatores ambientais vai depender das características da pele pele oleosa pele seca vai depender dos produtos que o seu cliente está utilizando então a gente tem vários fatores a idade então se for uma pessoa mais idosa esse processo aqui vai demorar mais vai ser 70 dias 78 dias então tudo isso vai variar esse processo de renovação natural e quais são os fatores né alguns fatores que podem modificar queratinização justamente esse processo ali de renovação natural da pele radiação ultravioleta então os queratinócitos eles vão se multiplicar muito rápido quando a gente toma muito sol e isso vai levar a um espessamento global da epiderme então a gente está interferindo no processo ali de mitose então se os queratinócitos eles estão se multiplicando muito rápido essa epiderme ela vai ficar muito mais espessa a massagem ela estimula a atividade também das camadas germinativas isso faz com que a gente também interfira nesse processo de renovação celular quem tem psoríase então psoríase é uma doença de pele que acelera a renovação da epiderme em torno de 8 dias é muito rápido gente era para durar 21 dias aqui dura 8 dias é muito rápido e aí a gente tem uma doença a gente tem uma disfunção a esfoliação também interfere lembra lá que se a gente perde um corneócito a gente iniciar automaticamente imediatamente essa mitose esse processo de renovação natural da pele por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente saiba conduzir da melhor forma os nossos tratamentos para que a gente saiba explicar para as nossas clientes o porquê que não pode esfoliar a pele todos os dias se você faz essa esfoliação diariamente você está ali estimulando mais mitose e aí a gente pode ter aquele efeito rebote que a gente fala a pele ficou mais espessa por quê? porque a gente está fazendo com que aquela célula lá produza mais produza mais produza mais então tudo isso precisa a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga aplicar melhores tratamentos tratamentos personalizados e que dê mais resultado sem trazer risco prejuízo para as nossas clientes certo? por hoje foi isso espero que vocês tenham gostado sou apaixonada por isso aqui sou apaixonada por mim eu ficaria aqui por mais e mais e mais tempo espero que você tenha gostado se você tiver dúvidas coloca aqui que eu vou ter o maior presente a responder e eu te espero na próxima aula beijos que eu vou ter